No vídeo de hoje veremos o cuidadoso trabalho de remoção de uma larva alojada no pescoço de um pequeno gatinho. Para facilitar a remoção, previamente foi realizada a aplicação de um produto veterinário para oclusão do orifício respiratório da larva, o furúnculo. Popularmente chamada de berne, a miíase furunculoide, miíase primária, ou dematobiose, é uma infestação causada pela eclosão de ovos da mosca dematobia hominis, a mosca varejeira. Da eclosão dos ovos em narinas, cavidades oculares e feridas abertas ou infeccionadas, as larvas lesionam a derme até chegarem no tecido subcutâneo, embaixo da pele, parasitando o tecido vivo do animal hospedeiro. É fundamental a total extração do parasita para diminuir o risco de infecções subsequentes e o surgimento de cistos na área lesionada. Lembre-se, agende consultas regulares com um médico veterinário para obter informações sobre cuidados para prevenção ou tratamentos clínicos veterinários. Este vídeo editado é apenas para fins informativos. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Agradeço muito o seu apoio.